Por um pouquinho outro pra conhecer Aquele que bateu a gente fica Eu moro na favela, ela é zonação É aí que favelado se apaixona A pressão fenomenal que volta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer finalmente O primeiro é um beijo que eu quero Ah, foi mal, se eu te vejo já não foi mal Sempre sonhei que um dia eu ia te dar Parece que esse sonho agora vai te dar E aí